Oi Marcelo, oi Carlos, que alegria estar aqui participando desse encontro junto com vocês, ainda mais para falar do trabalho do Carlos, para falar do Carlos como escritor, que para mim é sempre um papo de prazer falar do trabalho do Carlos, que é um trabalho muito único, muito único na literatura brasileira e que eu me orgulho muito de poder dizer que eu vi um pouco da coisa começando, porque nós dois começamos praticamente juntos ali ao mesmo tempo escrevendo e é muito bonito, muito bonito poder olhar para um amigo e ver um escritor nascendo, florescendo e se solidificando para encontrar o próprio caminho e a própria voz que hoje ele já tem. E isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, porque por mais que a gente diga que os escritores têm a própria voz e que a busca dessa própria voz é uma coisa que é desejável, o Carlos tem uma característica que eu acho muito admirável e que eu gostaria de copiar se eu pudesse, que é uma certa inquietude de estar o tempo todo buscando escrever de uma forma ligeiramente diferente, buscando ritmos, trabalhando muito essa questão das velocidades e dos ritmos internos do texto e acho que ele faz isso muito bem e com muita fluidez acontecendo ali e isso é uma coisa que me inspira, sabe? Me inspira muito ver um profissional que trata o próprio trabalho com muito compromisso, com muita verdade, com muita força, mas também tratando de uma forma leve, no sentido de que as coisas podem mudar a qualquer momento, de que é possível fazer aquilo de uma forma diferente a qualquer momento e isso está presente na literatura dele. Eu não vejo a hora de sair livro novo por aí para a gente poder acompanhar mais de perto o que ele está pensando, como ele está vendo o mundo, porque eu acho que além de contar histórias de uma maneira muito particular e muito bonita, muito própria, o Carlos tem para oferecer para a gente um olhar para o mundo que é dele e que com ele a gente pode também atravessar essa lente de ver coisas que talvez ficassem invisíveis para a gente, para a nossa sorte ele dar a mão, para a gente fazer essa travessia. Então, fica aqui, desculpa se eu não falei nada, mas o que eu queria dizer era do fundo do coração com muito carinho e admiração por esse homem e por esse trabalho e que sorte a nossa, né? Que a gente tem ele na literatura brasileira. Um beijo enorme aí para vocês.